Felipe, quando a gente está falando sobre os aspectos de manutenção, você como um locador, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as facilidades. Os visores de nível estão muito bem colocados, às vezes eles ficam meio escondidos, então às vezes você faz um atendimento por telefone com o operador da obra, que não é da nossa empresa, fica mais fácil para ele ver, olha, como é que está o óleo, o primeiro visor, como está no segundo, como é que está aquele indicador, o filtro diesel está cheio de diesel, está vazio, isso tudo facilita muito o nosso atendimento até mesmo remoto.